O Elias de Jigarched pediu a luta entre Estiracossauro vs o rinoceronte moderno. A espécie de rinoceronte que eu vou usar neste vídeo é o rinoceronte branco, já que ele é o maior atualmente. Então, vamos lá! O Estiracossauro foi um ceratopsídeo de médio porte, que podia chegar a 5,5 metros de comprimento e passar dos 2 metros de altura, e pesar quase 3 toneladas, com chifres enormes e afiados e grande resistência e força física. Já o rinoceronte branco é um dos maiores animais terrestres atuais, com até 4 metros de comprimento e 1,86 de altura, e pesando até 2,3 toneladas, com chifres poderosos e grande força física. Apesar do rinoceronte ser enorme e poderoso, ele não conseguiria vencer o Estiracossauro. O Estiracossauro é maior e bem mais forte, além do chifre ser muito mais afiado e feito de osso. Então, vitória do Estiracossauro!